Nós vamos louvar, nós vamos adorar o nosso Salvador, preparar o nosso coração porque hoje é dia de bênçãos sem medidas em o nome do Senhor Jesus. Quem crê que há poder no nome do Senhor Jesus aí? Então vamos aplaudir com muita alegria no coração, bem forte. Joga suas palmas lá em cima. Confia no Senhor, estou no seu coração, meu irmão. E não te estribes o teu próprio entendimento. O Senhor é a tua força. Há poder em um nome Há poder pra cura e liberdade Há poder Há poder para nos ajudar Só há um santo nome Que acaba com a dor que consome Jesus é o nome que salva a vida do homem Esse nome tem poder Esse nome tem poder Pra fazer a justiça em você Esse nome tem poder E faz um milagre em quem quer Ele é tudo que nós precisamos Para vencer O nome tem poder O nome é o nome que salva a vida do homem O nome é o nome que salva a vida do homem Santo nome Santo nome E acaba com a dor que consome Jesus é o nome que salva a vida do homem Jesus é o nome que salva a vida do homem Nós precisamos Nós precisamos para vencer O nome é o nome que salva a vida do homem Quero ouvir Ele é tudo Ele é tudo Ele é tudo Ele é tudo que nós precisamos Para vencer Ele é tudo Ele é tudo que nós precisamos Para vencer Para aplaudir a Jesus é forte, vencedor Quem é mais que vencedor aí, dá aquele glória para Jesus Ele é a tua força, amém?